e aí pessoal amigos do youtube o canal preservando a natureza do brasil olha que beleza que esses pés de buriti olha o tanto buriti é um palmeiro bastante presente aqui na nossa região muito mesmo essa que está no esse aqui está no ponto nem né lugar natural deles buriti zau aí beleza alguém tivesse disposto a tirar os frutos para fazer doce né vende tudo eles produz bastante aí aqueles coquinhos cacho aí pode tirar a polpa e fazer os frutos fazer o fazer o doce quer dizer olha lá mais no fundo ó cheio de buriti a beleza né pessoal lá de cima aqui também tem ó esse ali já está até com os frutos ó ali no meio ele secou alguns porque tinha ficado alagado ele gosta de área úmida né não completamente com os pés submersos mas área úmida tanto buriti né gente deus abençoe vocês aí fica com deus na paz do senhor jesus deus abençoe vocês aí deus abençoe vocês aí